Olá, meu irmão e minha irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria Imaculada. Sejam todos bem-vindos ao canal da Livraria Católica Filhos da Imaculada. O dicionário de filosofia, tomo 3, de K.A.P. de José Ferratermora, é uma obra de notável erudição e amplo espectro, ferramenta indispensável para estudantes e filósofos. É fonte fecunda de informação, instrução e reflexão. A edição brasileira foi feita a partir da 6ª edição espanhola, revista e atualizada por José Ferratermora e publicada em 1994. A edição apresenta 3.154 verbetes e uma alentada biografia filosófica sobre cada ponto discutido, adaptada ao Brasil. O dicionário de filosofia de Ferratermora contém uma multiplicidade de informações que não é fácil encontrar em outras obras. O sistema de remissão da obra é uma estrutura informalmente sistemática, que põe à disposição do leitor uma verdadeira enciclopédia filosófica. O dicionário de filosofia de Ferratermora é amplo e ecumênico. Nele prevalecem, além das filosofias gregas e latinas, as que procedem na Alemanha, França, Inglaterra, Itália, Rússia, das línguas hispânicas, holandesa, polonesa e escandinavas. O autor procurou ampliar ao máximo o horizonte, dando abrigo à figura, tendências e conjuntos de conceitos procedentes de regiões, línguas e culturas bastante diversas. O especialista em matemática, o lógico, o especialista em ética, o medievalista, o historiador da filosofia, o estudante de filosofia, verão que o autor buscou contemplar todas as correntes filosóficas, não por ecletismo, mas em nome do rigor e da exatidão da informação. Adquira já esta e outras obras acessando nossa livraria pelo site www.livrariafilhosdaimaculada.com.br ou clique no link abaixo na descrição. E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Siga-nos nas redes sociais que aparecem na tela, com o link na descrição. E salve Maria Imaculada!